Recentemente, a Coab Vicente Arruda foi beneficiada com uma nova pavimentação asfáltica, o que era antes impossível de se trafegar. Agora passa a fazer parte da Avenida Perimetral, uma das principais vias de acesso da cidade. E quem mora na localidade já sente o cheiro de transformação. Estou muito feliz com a administração do prefeito Romeu, porque aqui, nosso bairro, há mais de 30 anos em que eu moro, só tinha buracos de calçamentos mal terminados. E hoje, quase todas as ruas da Coab foram restauradas. A nossa rua hoje, que antes denominava-se Rua 106, hoje é a Avenida Perimetral, que interliga o centro de Granja, a CEL 85. Estou muito feliz com a administração, não só pelo meu bairro, mas para todos os outros bairros na cidade de Granja. Hoje eu estou vendo que está muito melhor, porque antes era tudo esburacado. Era muita lama, hoje nossa granja está muito bonita, eu estou vendo que está muito melhor, porque antes não era desse jeito. A gente tem que dar valor às coisas que estão acontecendo, né? Então eu estou vendo que a granja está progredindo, né? E essa rua aqui era muito ruim, não tinha nada. Era só o calçamento, muita lama, muito esgoto, assim, a céu aberto, não tinha nada. E hoje, vai maravilhosa, nossa pista está maravilhosa. E vamos torcer para o nosso prefeito fazer cada vez melhor para nós. Nasci e me criei nesse bairro, já está com mais de 30 anos que eu moro aqui. Carroçal antes, depois foi calçamento, muito buraco e hoje nós estamos no asfalto. Agradecer a administração do prefeito, que ele continue trabalhando assim. Nossa rua está ótima, com asfalto novo, hoje está mil vezes melhor do que antes, né? É a prefeitura trabalhando incansavelmente para melhorar a qualidade de vida e resgatar a autoestima dos grangenses. Prefeitura de Granja, melhor para todos.